Esta motocicleta foi abandonada na zona rural de Parnaíba após uma tentativa de latrocínio contra o vigilante e mototaxista Francisco de Assis Silva Passos, 50 anos, mais conhecido Chicão. A moto Honda CG150 Titan, modelo 2011 de cor vermelha, placas de Parnaíba, foi roubada depois de um suposto cliente solicitar o serviço de corrida por volta das 7 horas da noite de quinta-feira nas imediações do terminal rodoviário e próximo do balão da zona de processamento de exportação ZPE, o mototaxista foi esfaqueado. A partir da informação que nós recebemos de que haveria uma moto que ia abandonar na área da ZPE, nós realmente constatamos que seria a moto que foi tomada de assalto agora no final da tarde, de mototaxista, entendeu? E infelizmente as informações não são muito boas com relação ao estado de saúde dele. Nós vamos levar essa moto para a central de flagrantes para que ela seja apresentada, inclusive seja feito um inquérito, seja aberto um inquérito, para que possa a gente tentar identificar aí através da polícia civil, identificar esse elemento aí ou os elementos que praticaram aí esse crime. Infelizmente, mais uma moto que a gente consegue localizar, mas não da maneira que a gente gostaria, né? Uma pessoa que está no hospital aí, as informações não são boas, está em estado grave, está em cirurgia. O comentário é que até agora, que eu estou sabendo, que ele está na sala de cirurgia e está no estado de risco ainda. Mas como é que foi a situação lá? Ele estava trabalhando. É, como de sempre, né? De área, ele vai fazer os bicos de corrida no mototaxi. E quando foi, chegou um divino pedindo fazer uma corrida e o cara, moto-mototaxi estava na vez, não quis ir e passou para o meu pai a corrida, ele se pensou, né? E meu pai foi levar, fazer a corrida para esse divino, divino e trouxer ele para cá, né? A polícia militar havia tomado conhecimento de que existia uma moto abandonada e, posteriormente, soube que se tratava de um assalto que quase virou latrocínio. Ninguém foi preso e a motocicleta foi restituída à família de Francisco Passos.